É o grande bazar da linha de festa do segundo piso da Louvre. Os vestidos começam a partir de 10 vezes de R$ 99,90. É isso mesmo, grandes descontos para você parcelar em 10 vezes sem juros. Vestidos a partir de 10 vezes de R$ 99,90 na Louvre, na rua João Penteado, 742, no Boulevard, em Ribeirão Preto. R$ 99,90 na Louvre, na rua João Penteado, 742, no Boulevard, em Ribeirão Preto.